Qual a importância de conhecermos mais sobre Martinho Lutero? É isso que essa Spruy e Stephen Nichols procuram responder, convidando diversos teólogos para falar a respeito do legado de Lutero. Pessoal, aproveitando o tempinho aqui de vocês, rapidinho, gostaria só de comentar a respeito do CFL de assinatura, você já deve ter ouvido falar. Caso não saiba, é o curso fiel de liderança, pagando um valor fixo mensal, te dando acesso para todos os cursos disponibilizados. Você vai ter lá, inclusive, cursos do S.S.Pru, como sobre teologia reformada, sobre os cinco solas. E você vai ver também Stephen Nichols falando da Conferência Fiel de Pastores e Líderes de 2017 sobre Lutero, e ele fala sobre a vida, sobre o pensamento, teologia, enfim. E um ponto interessante é que no CFL de assinatura, você tem acesso às conferências da Fiel, porém já em alta resolução. Você sabe que as palestras são disponibilizadas no YouTube, mas no CFL você tem em alta qualidade, em uma boa resolução, para proporcionar a você uma melhor experiência assistindo a essas palestras. Então, fica a dica aí para você, o link vai estar aqui embaixo para você dar uma olhada depois e conhecer um pouco mais. Mas voltando aqui ao livro, bom, gente, pensar em Martinho Lutero é uma coisa bem interessante, porque Martinho Lutero foi aquele que pregou as 95 teses contra as indulgências na Capela de Wittenberg, e foi esse momento que ficou marcado como o início da Reforma Protestante. Foi a partir desse momento que gerou a todo um movimento religioso, político, educacional e etc. Foi um evento que, assim, mudou o mundo. Então, certamente vale a pena você conhecer quem foi esse homem, o que ele pensava antes, o que o levou a fazer isso, o que aconteceu depois, enfim. Então, a pessoa de Martinho Lutero é uma pessoa interessante, curiosa, e este livro aqui, com diversos organizadores, o Spruy e o Stephen Nichols são os organizadores, mas você tem aqui também a Stephen Lawson está por aqui, Michael Horton, Sinclair Ferguson, Derek Thomas e alguns outros, falando da vida, pensamento e legado de Martinho Lutero. A respeito da sua vida é falado aqui, por exemplo, a respeito dos conflitos que ele tinha em sua alma, de como ele era um monge neurótico, procurando fazer tudo de maneira tão correta, ao ponto de ser legalista, e como a graça de Deus foi algo tão libertador para ele. É falado também sobre o seu relacionamento com sua família, com sua esposa, com seus filhos, e também a respeito dos últimos dias de sua vida. A respeito do pensamento de Lutero, um destaque que merece ser dado aqui, é que segue uma estrutura dos cinco solas. Pensamento de Lutero sobre a escritura, sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé e sobre a glória de Deus. Ainda que Lutero não tenha falado os cinco solas, ou expressado dessa maneira como nós conhecemos hoje, sistematizado assim, certamente o princípio dos cinco solas esteve presente no pensamento e na teologia de Martinho Lutero. E a respeito do seu legado, nós temos algumas coisas bastante curiosas, como, por exemplo, o fato do uso de Lutero da música, e como ele estimulou o uso da música, como a música foi importante para a propagação da Reforma. Lutero como um estudioso da Bíblia também, como um pregador da palavra de Deus. E também é falado sobre os seguidores de Lutero, e como os seus seguidores, né, que foram depois conhecidos como os luteranos, levaram adiante aquilo que Lutero ensinava, a sua ênfase teológica e doutrinária. Você pode ver que esse livro não é um livro pequeno, certo? Ele tem as suas 450 páginas, mas se você ficou interessado em conhecer mais sobre o Reformador, sobre a sua importância e sobre a sua influência, fica aí a dica, o legado de Lutero, organizado pelo R.C. Sproul e Stephen Nichols. Vou deixar o link aqui embaixo para você comprar, se tiver interesse. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal do Ministério Fiel, você vai ver vídeos aqui semanalmente. Você pode conhecer um pouco mais sobre livros e cristianismo lá no meu canal, que é o Geolê. Você será muito bem-vindo por lá também. É isso aí, pessoal. Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.